fala aqui eles do brasil quem nos fala renato entretenimento com mais um vídeo watchdogs para playstation 4 e nosso tempo tá né chuvoso mesmo parece que está no final olha a trovada que legal nem real né parece que a gente está no inverno mas beleza que eu vou fazer com vocês opa eu vou seguir aqui no mapa a gente tem aqui ó aqui tem um mercenário faz logo esse mercenário tá aqui e depois vamos pegar essa aqui ó a gente vai escolher a casa de uma pessoa eu desço mais duas vezes então eu tô aqui ó a gente vai escolher uma só o que aqui ó a missão tá tendo aqui nessa parte do mapa a gente vai vir para cá tá vendo e vamos liberar esse lado do mapa aqui ó e vai ficar mais fácil a gente vai ter uma ligação com essa ponte a gente vem para cá e vai trabalhando com os mapas daqui ó então vamos iniciar vamos ver o que temos aqui de bom parece que alguns mercenários precisam de uma distração vou chamar a atenção da polícia e agir como uma isca vai ser fácil vamos ver o que temos aqui esse carro tem carro que são um carrinho rápido mas é leve não me atrasa garoto vamos ver o que temos aqui ó vamos ver o que temos aqui ó Deixa eu me preparar, deixa eu me preparar pra eu sou um corredor nato Pronto, agora sim Tô pronto, se precisar é só apertar R1 E a polícia não enxerga A R1 temos um banque no rastreador CPOM, aguarde Temos um banque no rastreador CPOM, espere Bolsar o PSO Se não me disse, vou perder a rastreadora Vou fazer as duas 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 duas. Quanto menos o tempo já tem o preço Inscreva-se Olo é a corrida mesmo Gente aqui sempre tem o preço Com ovo Nossa, falha. Nossa, falha. Nossa, falha. Nossa, falha. Nossa, falha. Agora a gente vai ter que vir pra cá. Vamos dar uma fofocada ali. Vamos dar uma fofocada ali. Vocês são corruptos aqui, mas lembrei que ele era amigo seu. Ele não é um amigo. É complicado. Digamos que eu não ficaria assim tão triste se contassem alguma coisa. Nossa, eu não fazia ideia. Preciso de câmeras. Cadê? O que eu quero estar ali vai atravessando por aqui. Vamos dar uma fofocada ali. Vamos dar uma fofocada ali. Vamos dar uma fofocada ali. Ele falou que quando eu estivesse saindo de lá que ele ia ligar. Chegou, não ligou. Então, fez sozinho. E apareceu a corrida online. Não posso deixar de escapar. Agora é bom que eu mostro pra vocês como é que funciona a corrida online. Enquanto isso... Vamos ver se dá tempo de vir aqui ainda. Vamos ver se dá tempo de vir aqui. Nada? Não. Vamos ver a corrida. Vamos em magia. Ah não, não. Nossa, de sério. E como é? Vamos ver se dá tempo de vir. Como é um festival de ponto de cruz, hein, mãe? Nossa. Quer saber o que eu estava pensando? Sabe o que eu acho que seria legal? Que tal se eu voltar pra casa por um tempo? Tipo, talvez pra sempre. Isso não seria ótimo? Talvez pra sempre. Ah, sim. Ok. Certo. Mãe, eu estava brincando. Sério, você acha mesmo que eu quero voltar pra casa? Eu tenho 30 anos. Não. Não, 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 não. Não, 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 era só uma brincadeira. Sério. É, ah, nossa. É que... Ok. Sim, está tudo ótimo. Está tudo, pois é. Está tudo... Já fizemos a fofocada. Viu, né? O cara jogou uma piadinha pra ver qual é, né? Não vai que amanhã aceita. Aí tem cara que é cara de pau, né? O cara tenta, né? Já tem um não, é em busca do sim. Muito cara de pau. Caraca, o detalhe da roupa molhada. Muito maneiro, né? É, ah, não, 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 não. Eu sabia que não deveria ter deixado ele falar com as crianças. Coitadinhos. E elas o adoram. O que eu vou fazer? Tudo certo. Divirta-se. Quebraram as janelas todas. Sabe onde ficam os estandes? Então, eles foram pra lá e bicharam as cadeiras, as paredes. O banheiro estava todo alagado. Caramba. Ia ser um zanter legal. Nada muito chique, certo? Como eu te disse. É, treva ou cozinha bem. Mas que triste. Estão escolhendo sozinhos. Por que... Estão escolhendo sozinhos. 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 Tchau, tchau. 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 O local que eu quero Está para cá Então Tem alguma câmera por aqui Aqui que eu entro Vamos ver Câmeras 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 Eu sabia que estava sendo invadido Eu vi um barulho Câmeras 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 O que é isso? 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 O que é isso?